É bote? Ih, já foi Pois não, aqui As costas aqui Matou um bote, Neto Tá cheio de gente aqui, Neto Será que tá do seu nome bote? Será ele? Neto, solta aqui na mente Só pra ele aprender o que é bom Acho que é bote, Neto Ele matou um PMC O que matou PMC? O bote matou PMC ou o PMC matou o bote? Pois é, o bote matou PMC Aqui, ó Meu Deus, o bote matou PMC? Aham O circular matou o bote Foi, era o circular, acho Tá sério Neto Nossa Neto O que? Vambora, Neto Vambora 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 tá difícil Achou a arma aí, foi? Eu 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 matei o cara e vocês foram cures essa foda Vambora Não, você matou o bote, o bote matou o player Ai, meu Deus, arrasado cara não meu Pera, meu pai, deixa eu Deixa eu Deixa eu tirar aqui pra mim, muito bom né Vambora Vambora Neto, olha o que eu peguei Neto Cadê você Neto? No chão deitado, pera ai bicho, eu pego aqui que foi muito bom Vambora Meu Deus, aqui não tá ouvindo Não, você não Tô ouvindo, isso aqui não tá me ouvindo Você rapitou meu Caralho essa merda pra servir, você safado Vambora Não, leão, você pegou leão Você pegou leão, pôs o leão na arma Ah, quer trocar o leão da água Tá, tá louco Vambora, eu tô com a FNX daqui Olha isso aqui Neto Olha como isso Pega aqui o pente então Pega aqui o pente aqui Aqui no chão Ele leva cinquenta e poucos Neto, o cara é Pega o pente ó Eu morreu pro bote Morreu pro bote mano Que bote esse cara Tem que esperar os bote vão criar Ele vai tirar em mim agora Ixi, não pode dar no motorista Ixi, não pode sair lá Não vê onde eu posso sair agora então Ele na frente Eu acho na frente Cadê? Matei Tem mais, tem mais, tem mais Na onde, na onde Neto? Na pedrinha, na frente ali ó Acho que subiu Subiu e desceu, não tem ideia Calaca mano Não tem ninguém velho Matei um Acho que bateu os dois eu acho Não sei, toma cuidado Matei dois mortos aqui Dois mortos aqui né Estou bem nas balas hein Tchau Tchau Tchau